Ih, já tá chorando já? Ixi, deu ruim, deu ruim É o majestoso, o majestoso Tem aqui, tem aqui Tem bombeiro Fiquei cercado, ninguém me deu uma força Tem 4 aqui Ah mano, para velho Entra o fundo time, entra o fundo Um Caralho O cara já entra Mano, vou comer primeiro, espera aí Tô comendo Tá 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 bom Deixa eu fazer aqui Já desviou Ih, caralho Minha mira não ficou aqui Que buceta de site é esse Vamos lá 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 Nossa mano Tem geladeira Esse é um bombeiro Liga 1 Ação do bombe antigo Cuidado Vazio Não Verde 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 liga Oh Tem que molotovar a liga para não deixar passar Estilo de mira Ponto não Tamanho Caralho Que rolo Ero Só no dibirinho Só no dibirinho Chegai 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 Oh! Oi. Deixa ele ligar lá. Pode ir. Tô com meu otário agora que toda vez eu tô indo só um pouco. Vou botar pra eles. Bombeiro toda hora tá descendo, bombeiro. Colocando smoke. Boa roxa, boa roxa. Tem no fundo aqui velho. Igual um louco eu achato. Vai entrar aqui, vai entrar aqui. Vai ter bomb. Quero fundo. Faz o smoke aqui. Céu, boa. Smoke! Bomb has been planted. O Rush fez mais uma vez. Cabo, 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 cabo. Caralho eu mirando aqui, gado. Caralho. Vocês não usam os negócio de limpar sangue, essas coisas? Eu não, gosto de sangue. Eu também não fiz como não. Por que isso? Vai dar mais FPS não? Não, né mano? Porque as vezes dependendo da posição que o cara tá, mano... Te atrapalha. Mas eu não sei. Qual é o que você passa lá? Copia isso aqui, ó. Passa no Discord? Copia esse aí, coloca no console. No Discord, cê mandou? Ah, cê mandou aqui, beleza. Aí tu aperta o shift e ele tira o sangue. Ah, pode crer. Tá difícil agora, né viado? Grenada, grenada. Ah, já rushou o bombeiro, já. Cuidado do fundo, mano. Tem ninguém olhando o fundo. Vareja tá lá. Tem aí? Tem um aqui no bombeiro. Tem aqui. Céu. Boa. Tem uma banca aqui também. Não, não dá esse back é pouco não, carai. Pode ser A ainda. Tá o fulgurá vazio lá. Boa. Boa. Bombeiro, bombeiro. Geladeira. Bombeiro, geladeira. Bombeiro, geladeira. Errou. Boa. Pega a AWP. Provavelmente tem esse eco deles. Forçaram tudo agora. Avança comigo lá. Boa. Tenta avançar a celulagem. Boa. 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 Tomei, mano. Na hora que eu fui clicar. meu chico te cancelou, o chico como assim cara? se eu colei aquela porra lá cancelou passando bombeiro B ah mano, me ajuda ai, geladeira não rushamos os cara não como assim cancelou seus chico? deixa a fim não tem mais chico não é f*** acabei de fazer isso, não ta funcionando não funciona e ai Zika, deu o cara beijo o cara fazer extremo agora ah mano agora agora rushou liga ah mano o cara vai ficar cego olha pra esse som ai mano entrou já, deminou a vixodeu eu tenho não liga ai duvido clark, duvido duvido minha mira ta toda errada a bomba foi plantada a bomba foi plantada a bomba foi plantada acabei de fazer ali acabei de fazer ali naquela bosta mas ficou tudo errado oh oh olha ela vai entrou liga liga terra entrou liga terra entrou geladeira geladeira tem calma nas costas nas costas bombeiro boa vixi bombeiro bombeiro vazio bombeiro essa bosta essa bosta dessa mira ta foda ai bob 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 vamos zika se você clicar no spectate se você apertar o tab e clicar em cima você consegue copiar a mira alguém tinha uma mira igual a minha? não sei como que é E aí, cara. Nossa, olha a mira desse maluco aqui, isso é um moço. Ah, esse aqui tá bom. Que bolotovar lá, senão os caras não entram. Liga a TR. Liga a cobertura aí, Zika, vou entrar. Ó, peguei a A para você, Zika. Ó, grupei em cima. O Dobby, Dobby, me dá essa... Rápido, rápido, rápido. Mano, deve ter a entrada do B, mano. Vai escapar. Ó. Ah, bombeiro me aí. Tá cagado. Plotô B. Tá cagado. Ah, ele tá baixado aí. Tá baixado, eu acho. Desmoca. Boa. 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 Boa, Boa. 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 não vai ter não, aqui é empate aqui é empate aqui é empate no máximo vou correr na programação ela tá com quase 50 bonecos pra perder House fica em cima eu vou dar o back lá fica no valise fica no valise vem né botou a cara ah mano que isso que mentira da porra mano ai ai direita zika passando o bagão dele eu vi eu vi laranja mira o bagão verde ah mano ele é profundo ai mano o laranja ta ok fica em cima fica em cima fica em cima House cuidado liga ai porque eles vão querer eles vão rodar boa 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 No time. No pelo. No pelo. Em cima tem, em cima tem, em cima tem. Obrigado. Passou. Vários B. Pelo céu. Descendo. Estão descendo. Tem mais um céu. Batei do céu. Peguei costas. Olha. Menos 24. Plantando default. Plantando. Menos 24. Ô louco, o céu. Vou subir. Tá comigo em cima, Zika. Opa. Só ele acerta tiro? Cadê que tá essa porra? Pera aí, Zika. Vou subir lá. Calma aí, Zika. Tá com o kit, né? Tá. Caralho. Ah, meu irmão. Aqui é... Marotage. É loucuragem. Aqui é loucuragem. Deixa um grafite aí no mob, vai. Não coloquei. Tenho 400 mil grafite, mas não coloquei. Négrito. Ah, é loucuragem. Essa porra dessa música aqui, mano. Aí, ó. M4, Zika. Cadê tu? Négrito. Négrito. Aqui o bagulho é... Meg 7. Loucuragem, mesmo. Loucuragem. Você tá ligado, se você fica debaixo da escada de fogão e o Revarado, né? Ah, é? Morrer agarrado? Aí não é legal não, pô. Ah, picou, Zika. Ah, picou, Zika. Ah, mata ele, Zika. Aí, bombeiro, bombeiro. Morreu. Estou bombeiro acima. Tem fundo, tem fundo. Nossa, travei aqui, velho. Toma no cu. Tem fundo e tem Liga-TR. Um do CT vai entrar B. Vai, vem. Ah, aqui. Pessoal, aqui é foda, hein, viado. Pessoal, aqui é foda, hein, viado. Pessoal, aqui. Pessoal, aqui. Pessoal, aqui. Pessoal, aqui. Pessoal, aqui. Pessoal, aqui é onde, cara? Tem em cima do vermelho, tem em cima do vermelho. O trem, não é o trem. Tá no trem, tá no trem. Sim, 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 sim. Céu, miado, um em cima do pato à esquerda. Ui, um tropeçou. Tá, miado, céu. É doido, tá. Não é só um, não. Você não tem... Não precisa a mim, não, pô. Vaza em você, vaza em você. Morreu. Defusa. Não tem defuser, vaza, vaza. Agora tem. Cara, fica no cantinho aí, ó. Reza pra Deus. Ah, viado. Tem aqui, foi foda, viu. É aqui no mapa. Caralho. Isso que eu falo logo. Tá, Robocop. Aí, time, na moral, deixa eu ficar no B aí. Ó, copra defuse aí, clã. Posso ficar no B? Fica onde cê quiser, mano. Fica onde cê quiser. Eu posso, né? Eu tenho três filhos. Prioridade, né, na fila. Caralho. Caralho. Aí, se liga aí, Raulzão. Lucuragem, pin. Caralho. Caralho. Já entraram, já todos... Tomaram vazio. Time, vem, entrou fundo. Entrou fundo? Uhum. Ah, entendi. Caralho da puta. Tá onde? Caralho. Caralho. Aquilo mapa. Caralho. Porra, não deu nem tempo de mijar, caralho. Vamos dar cal aí, tio. Vamos dar cal aí que tá foda, hein, mano. Dá cal aí, caralho. Dá pra jogar sério? Não, eu acho que sim, né. Não, não precisa não. Os caras não merecem, não. Vamos doar, vamos doar. Ó, não esquece. Aqui tá dando, tá? É, a facadinha aí. O Rush também tá dando, velho. Ó, entrou, entrou, entrou já. Entrou já. Quer outra? Vagabundo, lazarenta. Você entrou fundo ou não? Ah, caralho. Dei de cara que o cara liga já e ninguém avisa, mano. O cara passou e liga. Corpo B, pô. Não morre? Caralho. Liga, liga, liga. Direito. Tem um cara aqui, tem um cara aí. Tem um cara aí. Nossa, que é isso, ó. Ô, Tini, comunicação aí, mano, porra. Mas o Zika falou que tinha passado liga já, pô. Falou nada, mano. Mano, olha o perfil do Majestu, o tanto de negócio que ele tem. De elogio. Por isso que ele é o Majestu. É, faz sentido. Não tinha pensado nisso. O problema é liga, o problema é liga. O problema é liga, não é. Tá entrando liga porque não tá molotovando. Eu vou pra lá. Então vai liga, cara aí. Ah, caralho. Aí, caralho, mano. Errei. Olha o bombeiro, olha o bombeiro. Aí, vai, vai pra casa do caralho já. Já levei o meu, hein. TR, 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 TR. Só rodando pro B, ajuda o Zika. Você olha lá embaixo, hein? Dois PR. Pega cá, Zika, pega cá. Olha isso. Não quero não, não quero não essa porra. O cara cai onde? O fundo? Dois PR. Cai, vê aí. Ah, foi buscar os caras do PR, pô. Calma aí, calma. Estava olhando pelo fundo. Só tava observando lá. Aí, o cara pulando. Foi B, foi B, eu acho. Voltar no fundo. Boa. Tô pirando demais já tá, velho. Dá tapa, mano. Dá tapa. Oh, meu tapa é de 30 tiros. Funciona a tapa. Ah, tomei. Dei do bombear. Valeu, time. Olha isso. Oh, dá tempo de mim já? Olha isso, para. Mais 40. Céu, céu. Calma, tempo é dele. Se ele ficou até dropado pro fundo, eu acho. Mano, se ele abrir, não sei. Eu vou ficar puto, velho. Outstando. Haha, bura. Cara, como vocês gostam de jogar esse mapa bosta aqui, mano? Olha, esse mapa é lindo. Caramba, louco. Os dias de glória da seleção foi aqui, pô. Tem uma comunicação boa nesse mapa que é muito ruim, mano. É, é por isso que eu não falo, né, mano? Calma, 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 calma. É o seguinte, mano, loucuragem mesmo, loucuragem, entra B, velho. Vou ficar no bombeiro, velho. Pode rasgar vocês. Vai ruxar o USP no HS aí, no céu. Tô vendo um AW aqui. Tá de AWHack agora? Tô vendo um AW. Uau, até me fuleu, velho. Tô pulando, pô. Liga. Só planta, só planta. Da onde? Ah, mano. Vocês pularam ali do céu, ali não viram o cara ali, mano. Calma. Ah, costa já, mano. Aí, né. Passaram no AW, dirica. Pô, vocês caíram do céu e não viram o cara no carretel ali, mano. Ou debaixo da escada. Os cara tá chorando, mano. Cê é louco. Mano, o cara tá falando uma coisa de bosta, mano. Calma. Velocíssimo, aluco aí. Não, vou fundo com a galera aqui, mano. Não, vou dar um tapa aqui. Nossa, toma. Não, vamo. Cai, cai, cai. E, vai chorar. Vim aqui agora. Que isso? Não precisa me matar, não. Escreve pra esquerda. Quatro militares. Vai se bong. O Houser foi. Então, toma. Céu, céu, céu. Caralho. Bárbaridade, cara forte, muito forte, passei as vezes no moleque, o moleque foi em choque, vocês não fazem eco não, caralho? E aí ganhamos? Deu hit não? É um geladeira rushado. Olha isso mesmo, estão ruchando em nós costas, via Bateri. Bombeiro, ah TNZ, deixa eu passar, costas dos dois, botão! Ah, caralho, desotarde. Aí é poda, TNZ, deixa o cara morrer, mano. Vai, pô, mas o cara sai o bombeiro na sua cara, velho. Tem respeito, você tá tão gozando nossa cara. E o cara tá chitado com esse aí, ó. Não, não sei chorar pra chitado, mamãe. Carregado, falando merda ali. Ximei. O Magistroso, cadê o Magistroso? Ximei. Fala aí. P90 sem respeito, no meio, bora, 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 bora. Passa pulando pro cara da alma. O Bangar tá ruchando na direita geladeira aí, ó. Mata ele. Nossa. Desliga. Puxou o fundo, velho, também. O fundo tá ruchado. Tá ruchando na geladeira, né? Tá. Cuidado pra ruchar a geladeira aí, e ruchar bombeiro, velho. Tu quer uma smoke avançada na B aqui, entra, mano. Fácil. Tem segredo. Boa, Raul. Então, liga. Aqui não. Boa, gente. Liga, liga, um. Liga, 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 liga. Liga e paredão, liga e paredão. Toma. Paredão tem um, paredão tem um. Que é que o Bangar precisa roxo? Aí, tá vendo? Manda carinha pra ele, manda carinha pra ele. Manda carinha pra ele. Aí, porra, é só ruchar desse jeito, mano. Fácil. Manda carinha pra ele. Eita, calma. Ap, ap. Foda. Eita, bota, puta. Tá, bota, bisão. Tá, tem que ser uma cruzada? Nossa. O liga tá de AWP, tá? Tá. Tá mais não. Ah, gostei, mano. Foca pra caralho. Vamos jogar, vai jogar sério, velho. Tá botando essa merda. Ah, mano. Não, entrou, matou um da arma. Acho que vocês iam entrar. Bora, bora, bora. Dois A, dois A, dois A. Tá onde, não? Tá vazio e no bombe. Peguei outro. Liga. Cima, cima. Que isso, o time acordou, o gigante acordou, o campeão voltou, o Flamengo. Vai, Flamengo. Caralho, o boneiro. Porra, Deus do céu. Que legal. Que legal. Queria que o meu sangue jogasse assim. Ai. Solta sem massagem. Ouça, Zika, por que você não virou Santista? Porque não é bom. Flamengo, como é que está, caralho? Ah, louco, aqui é Flamengo desde criança, porra. Eles têm a guerra parada, caralho. Ah, porra, que porra aqui de Neymar, o que, caralho? Não, não é Neymar, é Pelé. Vou bangar, vou bangar. Vou bangar, vou bangar. Vou botar para aí, hein. Viu fundo, time. Bora, tipo, vai ser uma deles, time. Bombeiro, bombeiro. Ai, põe a cara aí, filho da... põe. Ih, ele pôs mesmo, mano. Mano, estranhão, velho, estranhão. Sim, porra, estou falando. Porque pode ser um cheater muito ruim, tá ligado? Fundo, 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 fundo. Ah, para, só eu que cago. Tem a pele, a pele, a pele. Vou pegar pro fundo. Vai, Dub. Vai. Não entendi não, velho. Uh, quase. Mano, a impressão minha é ou vocês jogam com boneco agachado, velho? Ah, é anão mesmo. Ah, anãozinho. Abanhar. Que porra é essa, velho? Fiquei bem estranho atrás de vocês, parece que vocês estão agachados. Cadê? 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 Oh, foi mal. Ah, vaga. Esses vão rouxar, velho. Nem vai fundo. Vou lá, tuzica lá, mano. Bora. Se eu tirar o bombeiro, pega ele e coça. Boa. Smoke aí embaixo, aqui, avançado. Vou smocar. É minha e minha, smoke. Nossa Queremos lutar aonde? Que smoke é essa mano? Ai Buguei, buguei É costa, costa, costa Ah mano, ele nem viu velho, ta cheatado mano Céu, céu, costa e céu Bangou Tá clicando, tá defusando Olha isso Ah mano Defusando, ah mano O cara viu costas, levou 3 atirando ao mesmo tempo nos treinos Ah, ô saciado, para de ruxar mano Segura costas É, se explanta sai porreno caralho, nunca vi Tomei das costas ali, o cara descendo do bombeiro Mano Dois avançado para CT já mano Mano, todo round que a gente joga trem A gente planta na base e sai correndo lá para frente lá Que nem louco Bora jogar mais sim fi Tá ruxando aqui ó Tá ruxando aqui ó Hehehehehehe Taro Ixi, fundo Alves É que eu dou a smoke Estourar, estarar bem rápido Fleta, smoke! Tive a flashbang Aqui, aqui, ó! Viga, viga! Viga, viga! Vou costas, vou costas! Fui! Ah, o Zika já tá, cara! Porra, depois de tomar das costas... Paredão, paredão! 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 Céu! Subiu! Céu! 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 Como aí, otário? Passa amanhã! Mano, a gente só não tá ganhando porque a gente tá perdendo, na moral! Véi! Eu odeio concordar contigo, mas eu vou ter que concordar, véi! Não, porque... Para pra pensar, mano! Se a gente tivesse ganhando, a gente não tava perdendo, véi! Sim! Isso! Aí, na moral, não ofende não! Tudo tem limite, tudo tem limite! Tudo tem limite, tudo tem limite! Fica com coração, véi! Boa! Abriu o A, hein! Abriu o A, Zika! Boa! Vai lá, vai lá, vai lá! Liga, liga, liga! Faz teu nome aí! Liga! Liga, liga, liga! Ah, vou plantar bem, então! Não, vai lá, porra! Deixa eu ser banheiro aí! Vazio, 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 vazio! Ah, foi tarde, irmão! Vazio, 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 vazio! Ah, vou pro B, pro B, pro B! Falou! Valeu! Ui! Tá na minha frente, demônio! Fica na liga, deixa eu morrer pra liga não! Vou pegar o carnazeus aqui! O fogo has been planted! Olha a costa sua aí! Tá aqui! Vai! Vai bola! Vamo lá! Tá drop, Tipe? Tem dropper aqui! Tchau! Porra! Ai, ai! Vai, já! Vai, Bolt! Ele tá demais! Vai entrar, liga! Cê vai entrar, liga, liga, liga! Cê tem 18V em fundo! Cê tem 18V em fundo! Cê tem 18V em fundo, hein... Fundo tem! Vem cá, vem cá! Cê tem 18V em fundo! Fundo, 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 fundo! Bomb has been planted! I throw a flashback. Tô achando que o cara tá aqui no céu Robocop, Robocop Robocop, Robocop Cadê a K, cadê a K do mano? Aí mano, tomando dano aí, sei da onde Uma brincadeira aí Ó, tá passando mal aqui ó Ó, tem AK no chão, não compra, AK no chão Acar no chão Queria matar um cara desse na Zeus Que eu ia rir tanto, velho Eu matei ele na Zeus, o que tá chorando aí Ah, isso é demais, é um mito do mito da pirão Isso pirocudo Ixi, vai rushar aqui, vai rushar Cuidado Cuidado do bombeiro Tem bombeiro Tem bombeiro, tem bombeiro Vou jogar outra granada aí Palma guys, P90 Foda-se, fundo Fundo Céu, céu, céu Céu e fundo, planta B Vazio Vazio Caralho, mano Céu e fundo, pode plantar B Tem vazio Vixe cara, podia ser 4 ali mano, tá doidão Dava céu e fundo Fizê da puta Vão jogando Ih, você vai jogar mesmo com a mira, tio O outro tá lá também Vamos lotar um bom tempo Tá, nem precisa Eu sou o Ronaldo É o bruxo Bruxito de Medeiros Bruxito da cartita do motorista pacificado Passaporte É apenas o vento, a loucuragem mesmo, a loucuragem mesmo Bruxito de Medeiros Tem, tem amarelo Tô ligado Caraca, eu vou com o show, rampa, rampa, rampa Puxo, suas costas Eita porr Cabeloz Caralho Bruxito de Medeiros Bruxito de Medeiros Bruxito de Medeiros Bruxito de Medeiros Mas tá no bomb Já ta aí, já tá no bomb Já tá no bomb Ah, vagou Carretel, carretel do bomb Calma O cara varou o vagão, mano E nem apareceu no jogo que foi varado. Se tem uma coisa que tá aí, calma, esse zika aí, cê é não. Aí, tem como dropar uma sub de qualquer tipo, menos bison? Eu dropo, véi. Tu não vai dar pra cê aí, ó. Tá merecendo. Tem três pinotain na base, cê é louco, gato. Vai com três. Banguei, house. Dá com o rush, eu drogo. O fundo não tá rushando não, por enquanto. Boa pra cara, vai. Uns 27 voltou pro Liga. Dez do bomb, dez do bomb. Tô voltando pro B. Tô indo paredão aí. Dab, segura a ligação aí, não morre.